Você reconhece essa pessoa? Faz ideia de quem seja? É o que o pessoal tá apontando como suposta amante do ex-marido da cantora Isa, Kevlin Gomes. Ela deu um depoimento. Olha só, vou dar um trecho pra vocês aqui, ó. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém. Não houve encontros, não sou amante de ninguém. Então, o que seria Kevlin Gomes? Quem seria essa pessoa do lado esquerdo aqui, da Kevlin Gomes? Você tem ideia? Vamos assistir junto agora, vai. As pessoas merecem a verdade e eu só tô aqui pra ser extremamente clara com todos. As fotos que estão rolando atualmente com uma pessoa são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, após que houve o assunto no relacionamento. Mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade como dois adultos, né? E eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém, muito pelo contrário, sou uma pessoa livre, decidida. E eu peço desculpa a todos, de todo o meu coração, tá? Eu espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, né? Porque não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível. E é isso, gente. Minha sincera desculpa, meu sincero perdão. Muito obrigada pela oportunidade. E a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe. E é isso, gente. Essa é a mais pura verdade. O que você achou? Sincera moça? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que ela fala várias vezes assim, né? Não, gente, aquelas fotos são antigas. Antigas fotos são antigas. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém. Mas ela, ao mesmo tempo, diz que tinha uma intimidade, rola uma intimidade com eles. Ou seja, o cara estava casado e tinha uma intimidade com ela. Foi isso que ela falou, né? Foi. Vamos lá no Instagram dela, vai. Vamos fuçar aqui. Já que a gente está aqui. Esse é o Instagram da Kevin Gomes. Poucas fotos. Não vou nem mexer nessas fotos aqui. Ela se identifica como... Produtora, criadora de conteúdo digital. Você está vendo essa pessoa do lado esquerdo do seu vídeo? É o antes e depois. Lembra aquele quadro da Xuxa? Que tinha na Xuxa? Do antes e depois? Então. É o antes e depois. Do lado esquerdo é a Kevin Gomes. E do lado direito é a Kevin Gomes. Confesso que eu não entendi a troca. Você quer comentar? Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém. É isso. Dá a sua opinião aí. Tô louco pra saber. Tchau!